É o sem corte de hoje ó, com altas ondinhas, são daí triângulo, ela bate ali naquela pedra e volta E a gente vai lá pra água, mas antes de deixar vocês aí com o vídeo, eu queria ir lembrar pra quem não é inscrito Se inscrever no canal que fica amarradona e deixar a curtida se você gosta aí desse tipo de conteúdo E, ó aí, a cobra tá fumando! Uhul! Ó! Ih! Ó, já tem alguém aí meio que se afogando Ó lá Super perigosa essa ponta Ó, já tem alguém aí? Ó, já tem alguém aí? Ó como é que vem a água aqui, galera! Tu fica ali, é super perigoso de sumando o banho pra se afogar, porque que tem um corrente de retorno, por isso que eu vou entrar por aqui É mais fácil pra entrar, né? Uhul! Vamos lá! Uau! Hoje a cobra tá fumando, hein? Ó, agora vai dar um momento de top pra entrar E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Ó, como a corrente me puxou aqui, ó! Como eu já tô quase dentro! Vem e cura a onda! Vem e cura a onda! Oi! Estamos aqui já! Olá! Uhul! Ó, ela me puxando! Eu tô parada! Mas agora fui um pouquinho pra baixo, né? É difícil! Olá! Como é que estás? Bem, bem! Bem, bem! Ok! A onda é essa que bate aqui e puxa A gente vai ali pra aquela outra ponta da praia que tem menos gente Vamos ver se tem um boazinho aqui Tá bom! É a gente vai ali! Tá bom! Uhul! 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 Trabalho aqui agora! Tô com o pontinho, que tem outra corrente aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Olha Fui por aqui 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 Eita Fui por aqui 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 Fui Fui por aqui 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 Pela direita e a esquerda ali que vai para a esquerda Só a quantidade de gente tem na direita Vou pegar a onda direita E a quantidade de gente tem na onda esquerda Eu sou esquerda, eu adoro esquerda Mas aqui é difícil Mas estou gravando o vídeo Então eu opto por ficar em um lugar que eu vou ter mais oportunidade de fazer a onda Pela, sei pé Rasinho Olha o maranhinho que legal Olha Olha o maranhinho que legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai! Vai! Vai ser muito... Caraca! Ah, eu vou ficar bem no meio. Tá furba, parece ser de passar. Não vou ser amassada! Ficar aqui no cantinho? Já a corrente começa a me levar. Olha! Olha! Gasta menos perigo. E... Gasta menos energia remando nisso. Deixar energia pra onda. Que é o que mais importa. Ficou! Ficou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então eu cortei e botei só a última onda Mas espero que vocês tenham curtido Eu amarrei ter gravado o videozinho pra vocês Eu achei altas ondas Fiquei contente Falar que tamo junto E quem não é inscrito aí se inscreve que eu fico amarradona E vou deixar aqui outros sem cortes Dessa mesma onda Num dia um pouquinho menor Se você quiser assistir aí pra ver como é que é Menorzinho Vou deixar aqui E falar que tamo junto e logo mais tempo de novo aqui no canal You Tchau! Tchau!